Aulas remotas com as tias Adriana, Marcineide e Vanessa Bom dia! Bom dia, criança! Bom dia! Tudo bem com vocês? Nossa aula agora vai começar E hoje nós vamos revisar algumas vogais que vocês já aprenderam, né, Adriana? As tias já mandou muitas tarefinhas e já explicamos nos vídeos também Vocês lembram o nome dessa letrinha aqui, ó? Deixa eu te aproximar Isso mesmo! Vogal A A de abelha Agora a tia vai mostrar outra vogal Quero ver se vocês lembram Olha só Que vogal é essa? Isso mesmo! Vogal A de elefante Agora nós vamos fazer uma brincadeira Dentro dessa caixa tem algumas letrinhas E quem acertar ainda vai ter direito à música Olha que legal! Vamos lá! Tia Marcineide vai tirar uma aqui, ó Que letra será que vai sair? Que será que vai sair, tia Adriana? Eita! O nome dessa letra é? A A de aranha Vamos escutar a música da dona aranha E a dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Ai, que música bonita, tia! Adorei! Agora vou tirar uma letrinha Para a gente ver que letrinha vai ser Vamos lá? Eita! Que letra é essa? É! É de elefante Agora eu vou cantar uma musiquinha, né, tia? Isso mesmo! Vamos lá? Ouvi? Um elefante Dois elefantes Três elefantes Carregam mais de cem Um elefante Dois elefantes Não incomodam a ninguém Um elefante Dois elefantes Três elefantes Carregam mais de cem Um elefante Dois elefantes Não incomodam a ninguém Agora, pessoal, vamos fazer a nossa tarefinha Ligue as figuras A primeira letra dos nomes A de aranha A de abelha É de escova É de elefante É só recordar o que a gente já aprendeu Tchau! Tchau! Tchau!